E aí, turma do BNews, sou Gino Larri, da coluna do BNews, tô aqui com Mária Antunes do Babado Novo. Alô, meu pôr-lido! Essa querida que vai fazer um show de corporativa aqui no Fera Palace, e eu vim pra pegar ela de jeito, porque semana que vem tem sanfolia, e ela tá preparando sobre várias novidades, no domingo, dia 6, ela tá junto com Ivete e Glória Groove. Vem cá, o que você tá inventando? O que a gente tá ansioso? O que você tá aprontando? Meu amigo, você já tá sabendo dos babados todos os quadros, né? Vem aqui pra gente tricotar, mas eu já vou avisar a vocês, em primeira mão, que nós estamos preparando um show daquele jeito, digno, na verdade é um start pro nosso verão, pro nosso carnaval, essa micareta tão tradicional, já aqui na nossa cidade. Então, vai ter músicas clássicos do Axé, que não podem faltar. Em comemoração aos 20 anos do Babado Novo, nós gravamos esse ano um projeto audiovisual, então tem novidade pra ser lançada na micareta também, além dos clássicos, né? Sobre que vai ter um balé. Toda a história tem um balé maravilhoso pra gente brincar, pra gente se divertir. E o figurino? Amor, esse detalhe é babado, porque nós vamos fazer já um figurino com o tema do meu carnaval, que é metaverso. Então vai ser um figurino bem supernético, uma coisa assim, bem futurista, bem diferente, que eu gosto de dar uma inovada, né, amigo? Você sabe que o babado não é fraco, o babado tem que vir forte. Tem que vir forte, realmente. E aí a gente vai fazer um figurino, mas estamos pensando em todos os detalhes. E o Ano aqui com o Mário, eu quero saber agora do carnaval, que eu soube que ela vai fazer muita coisa no carnaval. Me conta aí um pouquinho do seu carnaval. Ô, amigo, o meu carnaval tem pra todos os gostos, que nós vamos fazer o nosso bloco tradicional, o Bloco Al. Inclusive, nós lançamos o Bloco Al aqui em Salvador, e aí vai a pandemia, que ficou aquele gostinho de quero mais, e aí, então esse ano, esse ano que vem, nós vamos fazer o Bloco assim, pensando em todos os detalhes. Já estamos esquematizando tudo, então vai ter Bloco Al sim, na Avenida aqui em Salvador, na verdade no Circuito Barrondina. E camarote, vamos fazer camarote. Pode falar o Bloco Amarote? Já lancei o Arém, estamos vendo o outro. Vai fazer o Arém, sim. Tem outro ainda que a gente já está em negociação. E estamos vendo também se vai ter a pipoca do babado, então tem pra todos os gostos. Não tem desculpa de vir atrás do babado. E o tema, né, que como eu falei, é metaverso, então a gente vai precisar de fazer algo diferente no trio, iluminação, figurino, enfim, toda uma performance pra esse carnaval. Afinal de contas, passamos dois anos aí, amigo, na abstinência carnavalesca, na seca. Então, ano que vem, 2023, vamos matar essa saudade. Agora eu quero saber um babado. Forte ou fraco? Falado forte, é? Forte. É porque a gente tá ouvindo muito falar, Mari babado, é o quê? Alguma estratégia da carreira? Você tá pensando em sair? Esse homem é brincadeira. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê isso? Contra pra gente o quê? Então, na verdade, amigo, o que aconteceu? Tá sendo uma forma muito orgânica. Eu não vou dizer pra você que eu vou sair do babado novo, hoje, amanhã ou depois. O futuro a Deus pertence. Também não vou dizer que nunca vou sair, ou que vou ficar eterno. É uma coisa que a gente não tem essa resposta. Porém, como eu falei, que tá sendo orgânico, porque nos shows, nas nossas apresentações, tá sendo muito natural. As pessoas estão sempre falando Mari. Mari já tá aí. A Mari, a Mari Antônio, não sei o quê. Então, Mari e babado novo. Mari e babado novo. Então, os próprios contratantes. E eu acredito que seja até uma... Foi um pedido meio que da galera que contrata a gente, do público, pra usar também mais meu nome. Não chegou a ser uma estratégia pra carreira solo ainda. A gente não conversa ainda sobre isso. Mas também eu não descarto qualquer possibilidade. Eu acho que as coisas têm que ser feitas, se for da vontade de Deus, vai ser feita conforme a vontade dele. Mas aí, essa daí já é algo mesmo que já vem pedindo pra gente. E tá sendo natural, sabe? O nome Mari tá muito já paralelo ao babado. E eu só tenho a agradecer, né, amigo? Isso aí é esforço, é trabalho. É uma dedicação e eu fico muito feliz com isso.